Mas, como se relaciona o processo de financiarização com o sistema de poder do capitalismo global? O processo de financiarização capitalista, ele tem um comando econômico e político concreto. Você pode configurar essa crise evoluindo em, pelo menos, três para quatro momentos. O primeiro momento que se estabelece com a crise de agosto de 2007, que é a crise das hipotecas inadimplentes, as hipotecas subprime, que, na verdade, escondiam o que foi denominado, também já em 2008, de banco sombra, o sistema financeiro sombra. Foi no final de 2008 que a Vale emitiu 2 mil trabalhadores, sem explicação. E, logo depois, a Embraer emitiu 4.200 trabalhadores. O Lula chamou a direção da Embraer para se aplicar e o cara botou lá os gráficos com as coisas sofisticadas, que é a chamada crise das dívidas soberanas na Europa, 2010, 7, 8 e 10. É um outro fenômeno revelador da imensa fragilidade, não só da teoria, dos mercados autorregulados, que, com essa intervenção avassaladora do Estado, que nunca teve precedentes na história do capitalismo, que significa, simplesmente, o próprio governo comprar títulos do Tesouro e injetar esse dinheiro, correspondência, monetizar esse dinheiro no mercado. Por isso que as bolhas voltaram. Ao invés de resolver o problema dos investimentos na produção, ele foi, novamente, para a esfera financeira, de uma forma incontrolável. O que é que os bancos centrais passaram a fazer? Taxa de juros zero. Não satisfeito com isso, os juros passavam a ser negativos. Voltar a discutir o negócio do dinheiro do helicóptero. Esse artigo escreveu a loucura dos bancos centrais. Então, ele acha que é o problema da loucura dos bancos centrais. Tudo bem, então, psiquiatra também, além de economista, ele... Mas, de repente, que essa crise teve um impacto grande no processo de desestabilização política do governo latino, a América Latina toda foi impactada por isso. Por uma razão básica. Onde a China, com o crescimento de 10, ou de 8, ou de 9, era um absorvedor voraz desse processo de commodities. O maior do petróleo, você sabe, chegou a 140, 130. Está em 30. Mas a capacidade de resposta política a essa crise, se você for ver rigorosamente, que inventando, como foi comentado aqui, é a extrema direita. Então, era isso que a gente teria para colocar aqui para vocês, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada.